Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que fala sobre a paciência de Deus. Deus é paciente. Vamos orar para dar início a mais um estudo. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, por mais um estudo. Te damos graça, Senhor Deus, porque aqui estamos buscando, Senhor, a Tua Palavra, o Teu Conhecimento, Senhor Deus. Abençoe cada um que neste momento está se propondo, Senhor Deus, a conhecer mais a Tua Palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos falando sobre paciência. E vivemos num mundo onde ter paciência se torna cada vez mais difícil. É numa fila, é no trânsito, é na espera de uma consulta. Quem já não passou por uma situação em que a paciência foi testada? Não é verdade? Espero que, com esse estudo, possamos refletir sobre a nossa paciência e entender a paciência de Deus. Você já parou para testar sua paciência? Talvez uns vão responder que sim, outros vão responder que não. Mas, amados, a nossa paciência é testada diariamente e de formas diversas. O tempo vai passando e começamos a compreender que a paciência é necessária para que possamos ter uma vida regrada. Eu gostaria de interagir com vocês nesse momento. Aí, onde vocês estão? Respondam, cliquem e respondam. Durante o tempo que foi passando, o que vocês acharam? A sua paciência aumentou ou diminuiu? Responda aí. Coloque sua resposta aí. Não seria necessário fazer essa pergunta, né? Para Deus. Porque Deus é Deus. Deus é misericordioso. Talvez ninguém lhe falou da paciência de Deus. A Bíblia diz o seguinte. O Senhor é compassivo. É misericordioso. Muito paciente. E cheio de amor. Está em Salmos 103, 8. Deus teria vários motivos, irmãos, para desistir de nós. Mas Ele não o fez. Por quê? Porque Deus é paciente comigo e com você. É assim que Deus nos trata. A paciência é o tapete vermelho, pelo qual a graça de Deus chega até nós. Deus é paciente em ações. Deus é paciente conosco. E não dá o que nossos feitos merecem, irmãos. Diante de tantas falhas que cometemos com Deus. Ele ainda é misericordioso. É paciente. Deus é paciente e nos dá oportunidade, a fim de que possamos nos arrependermos de todos os nossos pecados. A alegria e a responsabilidade que temos como igreja é que ignorância não é uma opção nossa. O Senhor não nos deixou no escuro. Não nos deixa vagar por esse mundo sem conhecimento de seu propósito, irmãos. É esse conhecimento que nós temos que ter. Devemos estar atentos ao futuro. Pois à medida que temos o conhecimento do que irá acontecer, nossos corações podem ser transformados e cheios de esperança. Vamos ver algumas verdades para o nosso coração a respeito da conquista final. A palavra de Deus diz transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Virá repentinamente. Deus cumprirá a sua palavra. Deus nos dará a vitória. Deus recompensará os trabalhadores de sua honra. E continuando o nosso estudo, dando início à nossa leitura, que vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Temos três ensinos nesse texto. O primeiro está lá no versículo 50, que fala que nossos corpos serão revestidos de imortalidade. Versículo 50, ele diz o seguinte, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É muito importante entender esse contraste. O contraste são duas coisas totalmente diferentes. Existe um contraste material. O nosso corpo atual é perecível, ele é propenso à decadência. Nossos corpos mortais não nos permitem viver a imortalidade celestial. Por isso, os nossos corpos serão revestidos de imortalidade. Porque senão, não poderemos ter acesso ao reino de Deus, que é um reino reconstruído, renovado. A nossa frágil e vulnerável existência vai ser repaginada, vai ser colocada de lado, em favor de algo melhor. Amados, o reino consumado de Cristo é um reino de santidade. É um reino onde o pecado não terá mais vez. Portanto, para comparecer na presença do Santo Deus, eternamente, eu e você, não podemos estar assim como nós estamos agora. Tem que ser um corpo novo. A impureza do homem precisa ser completamente iluminada. Porque nenhum resquício pode estar na presença do Deus que é a luz. Do Deus que é divinamente santo. No versículo 51 e 52, diz Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, é como se em dois versículos. De Coríntios, de Coríntios, o livro de Apocalipse aparecesse. A glória, a gloriosa doutrina, apresentada por Paulo como mistério, onde diz que nem todos os crentes morrerão. Alguns passarão desta vida para a próxima, ainda vivos. E observarão na ocasião, aquilo que acredita como a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele que vai voltar em glória. No segundo ensino, nos fala sobre a morte que será tragada, engolida. Lá no versículo 54, diz E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á. A palavra que está escrita, tragada foi a morte, na vitória. A morte que sempre nos incomodou, foi destruída. Quando Jesus ressuscitou, tanto o pecado quanto a morte, perderam seu poder, perderam sua força. E agora, na ressurreição dos santos, e no arrebatamento da igreja, a morte será destruída de uma vez por todas. No terceiro ensino, fala sobre o trabalho que nunca envolve o Senhor. No versículo 58, diz Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Irmãos, sejam firmes, sejam fortes, sejam constantes. Muitos cristãos estão passando por dias maus. Nem todos os dias estamos bem. Nem todos os dias nós estamos motivados, com energia. Mas, irmãos, contudo, todavia, nós precisamos nos esforçar no Senhor. Porque Ele é a nossa força. E não devemos deixar que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, como diz Paulo. Que seu trabalho não será em vão. Deus tem o prazer de cuidar de nós. Deus é paciente e quer nos agraciar com uma vida eterna. O tempo que temos evidencia a paciência de Deus. O texto também explica que, quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, tantos vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar o Senhor. O apóstolo relembra os membros da igreja que devem se preparar e ficar atentos ao dia em que Cristo voltará. Aqueles que vigiam não precisam ser avisados. Quando a hora chegar, na verdade, já estarão prontos. Orar e vigiais. Porque esta é a vontade de Deus. É o que nós devemos fazer. Afinal, quais as atitudes corretas que os cristãos devem apresentar enquanto Jesus não vem? Quais são essas atitudes? Enquanto o Senhor não vem, vivamos como filhos da luz. Em Efésios 5, 8, diz, Porque, outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O cristão é alguém que foi trazido para a luz. É alguém totalmente diferente do que era sem a graça de Deus. Segundo, ele diz, Enquanto o Senhor não vem, vivamos sempre alerta. O apóstolo lhes diz que não deveriam dormir. Ignorar aviso, mas vigiar. Embora a vinda de Cristo seja repentina e possa pegar os incrédulos despreparados. Isto é, não deverá acontecer exatamente com nós, com os cristãos. Certo? Nós sabemos que Cristo virá. E devemos estar, o que? Prontos para encontrar a qualquer mundo. Estar vigilante é esta, é estar desenvolvendo uma intimidade com Deus, em comunhão com Ele, por meio de quê? Da oração. É essencial. A pedagogia da paciência do Senhor é encontrada em 2 Pedro 3, de 1 a 9. Pedro apresenta essa pedagogia. E no capítulo 3, o apóstolo, ele explica sobre os últimos dias para aqueles que acham a volta de Jesus Cristo demorada. O apóstolo Pedro adverte que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele funciona de maneira diferente. E exorta viver em fidelidade para com o Senhor. Pois ele jamais deixou de cumprir as suas promessas. Nesta carta, Pedro dá a descrição sobre o que acontecerá na segunda volta de Cristo. E para isso, ele nos motiva a preservar com paciência até o fim. Pois a nossa eterna salvação está perto. Amém. Pedro traz ensinamentos sobre a paciência de Deus. No versículo 3, fala sobre o tempo. Onde nós podemos ler. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Andando segundo as suas próprias concupiscências. O tempo é um elemento do mundo material. É implacável, incontrolável para os homens e seres mortais. Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio. Ele trabalha de acordo com o seu próprio tempo. Irmãos, quantas vezes nos deparamos com a nossa falta de paciência em relação às respostas que Deus tem para nossas vidas. Começamos a questionar a Deus e pedir a Ele resposta conforme o tempo que nós estamos querendo. Deus é paciente com todos. Deus não executa de imediato sua ira. Ele nos trata com paciência, a fim de que nos arrependemos. Em Isaías 55, 6, 7, diz Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio, o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso, é em perdoar. Amém. O anúncio do dia do Senhor revela a paciência de Deus. Que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Esse anúncio que é trazido por Pedro através desses dois versículos que eu vou ler agora, que é o versículo 10 e 15. No versículo 15, Irmãos, Deus é paciente. É como um agricultor. Nos fará crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento de Cristo. A vida cristã não é estática, mas dinâmica, em constante crescimento que culminará na eternidade. A Deus que tem sido paciente conosco, seja dada a glória, aqui e na eternidade. Amém. Concluindo, nós vamos concluir nesse momento. E eu queria falar com os irmãos que não devemos tirar conclusões erradas sobre a paciência de Deus. Os pecadores devem entender que, embora estejam sob a paciência de Deus, estão também sob sua ira. Lá em Salmos 7, 11, fala, Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira com exemplos. Para você que ainda não entender o propósito de Deus para a sua vida. Não continue a desperdiçar as oportunidades tão preciosas que Deus tem te dado até agora. Abandone o pecado e volta-se para Deus. Lembre-se, o inferno está cheio de pessoas que desfrutaram da paciência de Deus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus 5, 48, vem falando. Em João 5, 28, 29, diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amados, quando Jesus voltar, todas as pessoas serão chamadas ao julgamento para receber ou a vida ou a morte eterna, conforme acabamos de ler em João 5. Portanto, vamos demonstrar o poder que Deus exerce sobre o nosso próprio espírito. E sejamos tardios em irarmos. Sejamos pacientes na espera da vontade de Deus. Com a certeza que nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Deus nos abençoe. Deus nos dê entendimento da sua palavra. Até o próximo encontro com um novo estudo. Fiquem na paz.